Vou falar aqui rapidinho, então, da audiência que o jogo teve na tarde de ontem, bateu a Globo, mais uma vez, se colocar a transmissão inteira da Record, gente, começou 3h51 da tarde, acabou 6h06min da noite, 16.8 pontos e 34.9% de participação do chefe. Muita gente fica falando, dá uma audiência baixa para um clássico como o Vasco e o Flamengo, para os padrões da Record, muito alta. Agora, a gente tem que considerar diversos fatores para essa audiência do Campeonato Carioca. Primeiro, que o campeonato é um campeonato fraco, um campeonato sem divulgação, com pouca repercussão, vamos dizer assim. Segundo, a Record tem um adversário à altura, que é o The Mest Cinder Brasil, um dos programas mais bem produzidos na TV brasileira. Então, não é fácil enfrentar um programa como esse e a Record enfrenta. Por exemplo, quando o SB3, aliás, perdão, quando a Globo enfrenta os jogos dos times do Rio, ela não tem um concorrente à altura para o futebol. E no caso da Record, há uma alta produção ali de frente. Terceiro, um jogo no sábado, perdão, no domingo, que tivemos sábado também, mas um jogo no domingo à tarde, onde o número de televisores ligados é menor, por exemplo, que uma quarta-feira à noite. Certamente, se fosse na quarta-noite, nós teríamos uma audiência maior. Então, são diversos fatores aí, mas que dá para considerar que foi uma alta audiência da Record. Se for considerar, galera, apenas a bola rolando, que foi de quatro e um da tarde, às seis e um, a Record aumenta aí a sua audiência com 17,4 pontos e 35,9% de participação dos televisores. Um a cada três televisores do Rio de Janeiro, do Grande Rio, estavam sintonizados na tela da Record TV do Clássico. A Record atingiu mais de 2 milhões de pessoas com o Clássico e venceu em diversas capitais do Brasil. Venceu na grande vitória, 16,6 contra 8,5 da Globo. Venceu em Brasília, 15,7 contra 6,6 da Globo. Venceu em Goiânia, 13,2 contra 5 da Globo. É uma frase que a Record sempre vai muito bem. Venceu em Belém, mas aí a diferença foi curta, 12,1 a 10,8. E venceu a Globo também em Manaus, 23,8. Manaus, sempre uma praça que acolhe o futebol do Rio de Janeiro, 23,8 a 6,3 da Globo. Esses números das capitais foram divulgados pela coluna do Flávio Rico no portal R7. Vamos ver o que a galera está comentando aqui. Fernando Escandu restando boa noite para a gente. Campeonato Carioca é mais flopado que o BBB. A Globo fez bem em não gastar dinheiro com ele. Na verdade, a Globo até queria esse campeonato, pelo menos para o Premier. No ano passado, teve aquela... No ano passado não, 2020, tivemos aquela treta com a federação. Tem uma ação na justiça, eles estão brigando até hoje. A fase final, sem dúvida, vai render. Ainda mais que nós vamos ter os quatro grandes clubes nas fases finais. Sem dúvida, vai render tanto para a Record quanto para o campeonato. Mas de fato, a primeira fase é muito fraca. Pedro, apesar de liderar em clássico, a cobertura da Record do Carioca, no geral, flopou. Eu acho que é uma boa cobertura. A cobertura da Record, mas é dentro do parâmetro Record. Não dá para medir um parâmetro da Globo, por exemplo. Até porque a Record nem tem uma estrutura, nem tem um histórico recente. No passado, sim. Mas no recente, não tem uma dedicação ao futebol. Bruno, no clássico do futebol, o Flamengo venceu. O clássico do futebol, a Record venceu. Exatamente. Davi, o Flamengo precisa melhorar, ainda está ganhando, mas não está convencendo. Há um tempo que o Flamengo não está convencendo, já desde o final do ano passado. Marcelo, aqui é Tricolor, está participando com a gente. Acho que é a primeira vez que o Marcelo está aqui.